E ao posto de combustível, abastecer o seu veículo tem se tornado uma tarefa indigesta para aqueles que todos os dias precisam usar o seu carro. Rapaz, a minha meta de gasto na semana é R$ 100 na semana. Porque eu faço essa linha aqui para Dom Pedro. Eu trabalho lá e... Uma pesquisa rápida realizada pela nossa equipe comprovou que o preço da gasolina e do álcool continuam altos. Aqui, a média de preço da gasolina varia entre R$ 4,56 e R$ 4,76 o litro. Já o álcool, esse custa em média R$ 3,89, considerado um dos mais caros do Maranhão, seguindo a média do Nordeste. Recentemente, a Petrobras anunciou uma redução de cerca de 3% no preço da gasolina. O problema é que essa redução nunca chegou até os postos de combustíveis da cidade. Apesar dos preços serem indigestos, a quem considera essa média em Presidente Dutra, normal, em consideração às cidades da região. Eu acho que o preço está acessível agora, né? Já teve mais alto. Agora está bem competitivo com as outras regiões que eu ando, entendeu? Inclusive, está o mesmo preço de Peritoró. Está dando para abastecer aqui na cidade agora.